Nossa jornada de aquecimento para o nosso workshop Maker 4.0 na IoT. Nosso workshop Maker 4.0 na internet das coisas. Você vai aprender a desenvolver o passo a passo para desenvolver projetos de IoT. E se você quiser fazer a sua inscrição no nosso workshop, você vai aí na descrição do vídeo, aperta no link e aí você pode fazer a inscrição no projeto desejado, seja assistente de voz com Arduino, módulo de voz VR3, seja um robô com inteligência artificial, com Arduino Mega e a Raspberry Pi 4, ou também casa conectada na internet das coisas, integrando vários projetos, vários módulos com conectividade IoT. Vamos lá! Amiga? Alexa! Toca uma música legal no Amazon Music. Aqui está uma estação que você pode gostar, Latin & Pop, no Amazon Music. Alexa! Televisão. Se você quer a televisão, o globo, recorde a TV, e o Netflix. Globo. Canal Globo selecionado. Ligar a TV. Tudo bem. YouTube. Muito massa, né pessoal? Netflix. Netflix. Muito bom, né pessoal? Massa, né? Lâmpada. Lâmpada. Sala. 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 E aí, meus amigos? Sejam muito bem-vindos ao canal L Gustavo, exercícios e projetos do livro. Neste canal, você aprenda a desenvolver projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica, utilizando as plataformas de computação embarcada, Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. Para fazer uma réplica de um assistente de reconhecimento de voz, olha, eu digo uma coisa a você, nós que somos makers, somos fazedores e eu, como fazedor, eu gosto de olhar para um projeto, especificamente projeto de IoT e AI robótica, olhar e replicar. É interessante que eu tenho um projeto da assistente de voz, que teve algumas pessoas que disseram, ah, mas a Google já fez, a Amazon já fez, eu, muito obrigado, viu? Está me comparando com a Google, está me comparando com a Amazon, massa, né? Porque você pode fazer os seus próprios produtos. Você já pensou nisso? Você bater o olho num assistente de voz, seja a Google Home, seja a Alexa, seja a Siri, não importa qual assistente seja, e você criar sua própria assistente, massa, né? Pode ser qualquer produto. Então, assim, eu tive essa ideia porque eu fiquei pensando, meu irmão, eu quero olhar e dizer assim, eu sou capaz de fazer isso aí, olhar um produto que uma grande empresa faz e dizer, eu posso fazer essa assistente de voz, massa. Aí você pode estar pensando, Gustavo, como é, como é, como é, como é, como é, como é que se faz assistente de voz utilizando Arduino ou utilizando ESP32? Como é que se faz um assistente de reconhecimento de voz? Vamos lá. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Para fazer um assistente de reconhecimento de voz, você precisa, você está olhando ali e você está vendo o quê? Que tem reprodução de áudio. Você está vendo aí que tem o quê? Comandos de voz que você fala, ela responde. Você vê que ela tem iluminação, né? Tem a parte de efeitos luminosos. Você também vê que tem a conectividade, você fala e ela faz uma pesquisa na internet, por exemplo. Você fala e ela aciona uma carga. Então, você precisa observar as funcionalidades da assistente de reconhecimento de voz. É a primeira coisa. A segunda coisa é você tentar encontrar componentes que façam o mesmo, que imitem a assistente de voz. Então, por exemplo, para o comando de voz, eu utilizo o módulo de reconhecimento de voz VR3. Para o processamento, eu utilizo o Arduino Nano. Ou, como nós estamos aí fazendo a versão 2 da assistente de voz, nós podemos utilizar o ESP32CAM, porque eu estou aproveitando a câmera dele ali. Vai ficar massa, né? Essa versão 2. Mas eu já tenho a versão 1, que é com Arduino Nano. Então, eu faço o processamento com Arduino Nano. Gostava, e a reprodução de áudio? Eu faço com um alto-falante e o DF Play Mini MP3. Tem outros módulos, o HTV020, mas eu gosto mais do DF Play Mini MP3, porque você já pode utilizar os arquivos MP3 para reprodução. O HTV020 tem que converter para o formato AD4. Aí dá mais trabalho. Eu gostei mais do DF Play Mini MP3. Mas eles são primos, tá? Eles são primos, são irmãos ali, né? Então, o DF Play Mini é o módulo, não é? Que ele é mais evoluído. E, inclusive, o DF Play Mini MP3, ele é usado até em centralinas automotivas ali de GPS, que faz a reprodução. Tem o DF Play Mini MP3 ali. Enfim, você vai utilizar o módulo de voz V3 para ele reconhecer os comandos de voz. Você vai utilizar o DF Play Mini MP3 para que ele faça ali o processamento e reproduza no alto-falante. Também, para controlar a televisão, né? Para controlar equipamentos que funcionem com infravermelho, como a televisão ou com ar-condicionado, você pode utilizar um emissor infravermelho. Onde esse emissor infravermelho, ele vai estar... Aí você precisa clonar os códigos, né? Do controle remoto. Ele vai estar controlando o equipamento que você quer, beleza? Então, basicamente, é dessa forma. Gustavo, e o acionamento das cargas? Aí você precisa da parte da conectividade. E a conectividade pode ser rádio de frequência, como eu faço na assistente de voz versão 1 com o Arduino. Eu utilizo a rádio de frequência 433 MHz. Nossa jornada de aquecimento para o nosso workshop Maker 4.0 na IoT. Nosso workshop Maker 4.0 na internet das coisas. Você vai aprender a desenvolver o passo a passo para desenvolver projetos de IoT. E se você quiser fazer a sua inscrição no nosso workshop, você vai aí na descrição do vídeo, aperta no link e aí você pode fazer a inscrição num projeto desejado. Seja assistente de voz com Arduino e módulo de voz VR3, seja o robô com inteligência artificial com Arduino Mega e a Raspberry Pi 4 ou também casa conectada na internet das coisas, integrando vários projetos, vários módulos com conectividade e IoT. Vamos lá!